O Amor Nesse apartamento A chuva tá chorando Por nós dois Pra que machucar nossas vidas Por que ficamos a sós E brinhar o amor Se é tudo extensidade Por que matar o que eu estou Com cima do amor Por que causar tanta dor Se hoje não fomos felizes Não adiante Arrinha o peito Criamos garizes Vem a chuva e o vento, sei lá Tempestade pra incomodar Já passamos por tudo que alguém Vai ter que passar Confundimos nossos sentimentos Até hoje eu pensávamos ter Mas foi mentira No momento da ira Esqueci que eu não amar você Evitar o amor Se é tudo especial Por que matar o que eu estou Não se mata o amor Por que causar tanta dor Se eu diga Fomos felizes Não adianta Não adianta Não adianta Nunca no peito Criamos garizes Não adianta Se eu diga Fomos felizes Não adianta arrancar no peito, criamos raízes Dói, senti que o nosso amor aos poucos já morreu Os nossos sonhos, nossas vidas se perdeu Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei, meu coração a você que eu me entreguei Sua indiferença me matava e eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Pai, o Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu gosto hoje por a noite está marcado Tantas noites que eu não consegui doer O que eu lhe dei, que presente você pode desfazer O Deus devolva milhas com suas prontas Pois minha vida dá seu bem para você O Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu gosto hoje por amor está marcado Com tantas noites que eu não consegui doer Eu lhe dei, que presente você pode desfazer O Deus devolva milhas com suas prontas Pois minha vida é seu bem para você Canta comigo, balneário, peça tudo Eu fico em saber Que você me expulsou da sua vida Também dos meus sonhos E não quis me escutar Mas que brincadeira Tão fora de hora Quantas horas eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Quantas horas eu passei Quantas horas eu passei Quantas horas eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Pra te encontrar aqui Apesar de platônico este amor Tá no sangue Tô na alma gritando O sol e tô chorando Se não acreditar ele vai te mostrar Que eu te amo tanto Entre o céu e a terra Mistérios do mar Quantas vidas vivi Para te encontrar E você sem ao menos me ouvir Sufocou os meus sonhos Esse amor existe Ele existe Está em algum lugar Dorme meu olhar Sinto que está perto Já ouvi a tua voz E nem sei o teu nome Ele sabe quem eu sou Também sei que desconhece Toda força desse amor Me arranha a pele Apesar de platônico este amor Tá no sangue Tá na alma gritando O sol e tô chorando Se não acreditar ele vai te mostrar Que eu te amo tanto Tanto, tanto Entre o céu e até Entre o céu e até Camisteiros do mar Quantas vidas que vim Para te encontrar E você sem ao menos me ouvir Sufocou os meus sonhos Eita paixão Eita paixão Eita paixão Vamos falar de nós A gente teve um caso Tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos Tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te feri Me magoar Pra entender Certas coisas Não vale a pena Que o amor Ele é feito De coisas pequenas A arte de citar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar Tentar Recomeçar O que está gritando Em nosso peito Dizer tudo Que a gente Tem direito Até mesmo esgotar O brilho Que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos diz respeito Somente E a Deus Tão direito De mostrar O caminho A nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi A aprender Se amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Olhando pro outro Desafados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos Ou aplausos Para as pessoas Que nos criticaram Nenhum Nenhum Menos Que saber Se eu Caminaria Sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas Que nos diz respeito Somente A Deus Tão direito De mostrar O caminho A nós 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 levamos Tantos anos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi A aprender Se amar Amor Vamos falar de nós Deixa eu Deleitar Neste corpo Neigo Misturando Teu cheiro No meu Simplesmente Te amar Ai Deixa o vidro soprar Nas palmeiras livres Onde a mãe natureza Suave Tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que que eu canto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita Louca E agita O sangue Que pôs em mim Quero eu me deitar Deste corpo quente Deste corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Onde os nossos erros Serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que que eu canto venero Alguém ser dono de mim Alguém ser dono de mim Que grita Louca e agita O sangue Que fosse em mim Se for pra você chegar de mansinho E eles trarei minha vida Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar Jogar limpo com você Em mim essa ferida Ainda não se capisou Mas se tiveres paciência O amor Superador Eu não sei o porquê Depois de tantos anos Nem quero saber São coisas Que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto Que eu estou querendo mais Querendo muito mais Um pouco de você Meus olhos Outra vez vão te brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que esse grito Eu vou dar de liberdade Vou arrancar Essa curte Essa saudade E a minha alma Vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Suportei Que fiz guerreira Do caminho que eu tracei E vou viver A tua vida Por nós dois Floresta Almeida Ao vivo do Balneário Festa Club Eu não sei o porquê Depois de tantos anos Nem quero saber São coisas Que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto Eu sinto Que eu estou querendo mais Querendo muito mais Um pouco de você Teus olhos Outra vez vão te brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que esse grito Eu já dei de liberdade Vou arrancar Essa angústia Essa saudade E a minha alma Vai ter chance de amar Porque eu sou mulher E outras dores E outras dores bem mais fortes Eu suportei Me fiz guerreira Do caminho que eu tracei E vou viver A tua vida por nós dois Bem vinda Bem vinda Bem vinda Bem vinda Bem vinda Amantes, amores, paixões, vidas mal resolvidas Ah, mas me olha no espelho, me pergunto em segredo Será que a estrada tem que ir? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que esse gozo foi meu? Seus olhos não olham nos teus Amantes, amores, paixões, lição de vida Se alguém perguntar o que fiz por amor, eu não sei Saberia sentir essa dor que ficou entre nós O amor tem o cara que eu passe quando quero conquistar Esse mesmo amor que ele era quando deixa de amar Será que a estrada tem que ir? Será que ele gosta de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que esse gozo é meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões, lição de vida Beijão carinhosa, minha mãezona aí, ó Beijo pra você, querida Cheguei à conclusão De todo o coração Pra nós não ter mais jeito Você brincou demais Estou querendo é mais Tirar a dor do peito Confesso que eu te amei por Deus Como eu te amei Te dei a minha vida Você não fez assim E judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade Com pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água Mas eu não levo mágoas Fudeu, estamos embora Corre, pô Com bons e mais Enquanto durou Pois entre nós Tudo acabou Não adianta Você que me procura Mudei Mas desta vez Mudei pra valer Pois se confesso Que não vou me agradecer Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Cheguei a conclusão De todo o coração Pra nós não tem mais jeito Você brincou demais Estou querendo é mais Tirar a dor do peito Confesso que eu te amei Por Deus Como eu te amei Te dei a minha vida Você não fez assim E judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade Com pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água Mas eu não levo mágoas Por Deus eu vou embora Foi pouco Foi bom demais Enquanto durou Pois entre nós Tudo acabou Não adianta Você me procurar Mudei Mas desta vez Mudei pra valer Pois se confesso Que não vou me agraper Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Presença marcante Para minhas amigas Luzes e carne Poderosas Quem já não se lembra Do grande bolero Que pede Lavos dela Pela meia-luz E o papo Sussurrado assim Se eu te quero As mulheres de batom Rosa só Ou meio decididos E o romance começava No perfume que ela usava Just No solo de piscô Com dois meninos Eu cada vez sentindo Teu coração em mim No solo de pistô Com dois meninos Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícia no passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram Somente esse amor que dão Hoje eu caminho Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza e com a dor Quanto mais eu olho e me convenço São recordações Com dois meninos Quero os tempos loucos Com dois meninos Com dois meninos Com dois meninos Com dois meninos Delícia do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Por que tantas imagens Num peito que um dia o amor guardou Se tudo que eu quero é a metade de nós E hoje não sou Deus, por que mistério Se você me deu liberdade de escolher Se o amor que eu quero pra mim não voltar Me leve com você Senhor, preciso de você aqui comigo Senhor de todos nós, meu grande amigo Sem esse bem querer não posso carinhar Sei que tenho defeitos Pontas a acertar Desconto de outro jeito Mas não me tire o direito de amar Eu tenho defeitos Pontas a acertar Desconto de outro jeito Mas não me tire o direito de amar Senhor, preciso de você aqui comigo Senhor de todos nós Meu grande amigo Sem esse bem querer não posso carinhar Eu tenho defeitos Pontas a acertar Desconto de outro jeito Mas não me tire o direito de amar Eu sei que eu tenho defeitos Pontas a acertar Desconto de outro jeito Mas não me tire o direito de amar Queremos um ao outro Nós queremos Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Você não vê o perigo que corremos O amor não é rechinha de brinquedo Se tem que ser meu Deus Que seja agora Estou cansado e um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe quem se ia matando Por que a gente fica agindo assim Fazendo um pouco da felicidade Não pude ser maldade Fazendo um pouco da felicidade Ajude a arruinar Faz isso ou não Tira do castigo Faz isso ou não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso ou não O amor não marca hora Faz isso ou não Deixa eu ir embora meu coração Precisa toda hora de você Queremos um ao outro, nós queremos Meu Deus, o nosso caso me dá medo Você não vê o perigo que corremos O amor não é caixinha de brinquedo Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansado e um pouco de pedida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito de me dar vida E a gente sabe quem se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim Fazendo um pouco da felicidade Não pudesse a maldade Ajudiar-se em mim Faz isso ou não Tira do castigo Faz isso ou não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso ou não Não vou dar uma cara Faz isso ou não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora de você Enquanto o amor for maior Que a vontade da gente Enquanto houver coração E essa sede de amar Ninguém vai ter o prazer De assistir nosso fim E nem proibir os caminhos Da nossa emoção Se alguém tentar invadir Mostra a felicidade O que vai conseguir na verdade É aumentar com mais a nossa paixão Ah, quanto mais te conheço Mais quero Ah, você manda no meu coração Quando você me amoresce Mais esse amor enlouquece A gente briga E até parece O amor não lida Eu te sufoco no beijo Você me mata o desejo O mundo gira O amor transpira Em toda a gente Ah, quanto mais te conheço Mais quero Ah, você manda no meu coração Quando você me amoresce Quando você me amoresce Mais esse amor enlouquece A gente briga E até parece O amor não lida Eu te sufoco no beijo Você me mata o desejo O mundo gira O amor transpira Dentro da gente Dentro da gente Já nasceu dentro de mim O sorriso O sorriso A espera A incerteza Até a interrogação Se me quer Se me quer Ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O amor O amor O amor O amor A noite vai surgir A noite vai surgir A noite vai surgir A brilhada e solta A transparente Padrugada ama o amor da gente E um minuto E um minuto a mais É importante Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse a Deus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse a Deus Nem deixou o amor amar você Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera E a incerteza Até a interrogação Se me quer Ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O seu medo Eu desejo Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente E um minuto a mais É importante Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse a Deus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse a Deus Nem deixou o amor amar você São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está macoado Mas eu tento A vida, minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos A nossas vidas Nosso louco juramento E este medo De perder você Me faz dofrir A indiferente A situação E este medo Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Pra pé, a contra e a prafor Apostadores Da nossa grande dor Metade amiga Que aplaude-nos de fora Só mesmo amor Que cor que alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa mudada E receber das mãos divinas Troféu do amor Por confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Você mentiu Quando jurava pra mim Fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes No teu pranto Eu enxuguei Por pensar Era por mim E chorava E chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Não toque em mim Hoje eu descobri Que tudo Não pares nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero E senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Oh, oh, oh Meus pensamentos tomou fome e eu vi mazo Vou pra onde Deus quiser Um vídeo teve que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar, tô te vendo Quero banhete preguiçosa pra deitar Em minha volta se for um dia de patais Cantando para a majestade eu sabia A majestade eu sabia Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas marras onde eu sou o céu e o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Elas me dando passagem reformando o corpo do meu Ah, tô indo agora pro lugar, tô te vendo Quero banhete preguiçosa pra deitar Em minha volta se for um dia de patais Cantando para a majestade eu sabia A majestade eu sabia Esta viagem A majestade eu sabia A majestade eu sabia A majestade eu sabia Tô indo agora pro lugar, tô indo agora pro lugar, tô te vendo Quero banhete preguiçosa pra deitar Em minha volta se for um dia de patais Cantando para a majestade eu sabia Cantando para a majestade eu sabia A majestade eu sabia É show! Vamos nessa forrozinha agora? Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ai, ai Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar porró e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar com nossa emoção Brincar e amar, 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 amar O que entra com a mente não sai O que gola e remexe é mais É o sangue que solta na pele É o fogo do amor que você vem Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz cus, 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 sem mais Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Mete o dedo no colo e rubesina Faz essa bichinha chorar Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai Teu cheiro me enlouquece muito mais Faço-me voar, ai, 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 ai Vamos misturar volta e raio Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar e amar, 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 amar O que entra podente não sai O que bola é que a má é que é mais É o sangue que solta na veia O fogo do amor que você me fez Vem cá, meu bingo, ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Tudo em paz, tudo em paz Vem cá, meu bingo, ai, 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 ai Vem cá, meu bingo, ai, 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 ai Vem cá, meu bingo, ai, 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 ai Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora, mora a garra Passa o tempo todo me goiando Depois evita me amar Passa o tempo todo dispassando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais soltar o fora Desse jeito, a cabeça só vou perder Se me provocar, é quem é que amar Nas outras pessoas que levam a sua cima de chameiro Me provocar, sei quem vai gostar Tem que desvendar o meu segredo Me provocar, é quem é que amar Nas outras pessoas que levam a sua cima de chameiro Me provocar, sei quem vai gostar Tem que desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora, mora a garra Passa o tempo todo me goiando E depois evita me amar Passa o tempo todo dispassando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais voltar o fora Desse jeito, a cabeça só vou perder Me provocar, vai ser que eu não sou Me provocar, sei quem vai gostar Tem que desvendar o meu segredo Me provocar, vai ser que eu não sou Me provocar, vai ser que eu não sou Me provocar, sei quem vai gostar Tem que desvendar o meu segredo Eita, santoneiro, macho Vamos ser macho Mas assim já é demais Balneário Festa Clube, ao vivo Meu carinho Meu carinho todo especial Para o meu amigo mostrar o passagem Vai ser macho É um barco Não tem que desvendar o meu segredo E o meu amigo É um barco É um barco Você é barco Meu carinho todo especial E você é um barco É um barco Fique mais perto de mim Você é um barco É uma confusão Você é um barco É um barco É um barco É um barco E não demore tanto assim Se não o tempo dá Minha saga vai subir Esse fogo todo vai jogar Anda perto Vem pra cá Que eu já chego Mas você vai saber Eu sei que é bom E ninguém vai ver Não demore tanto assim Se não o tempo dá Minha saga vai subir Esse fogo todo vai jogar Anda perto Vem pra cá Eu já chego Mas você Me chamei Eu sei que é bom E ninguém vai ver Sebastião Meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Se você não tem Enxecadinho assim Sua mulher não tá presente Quem mandou buscar Vamos dançar Com o carinho Larga de olhar Seu chão E não vai dar Como de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casque e a pundisse tirar Vão bora aproveitar A melhor via do baião Não demore tanto assim, se não tem lugar Minha saia vai subir, esse povo todo vai rolar Quando a peste vem pra cá, eu já chego para você O chamego eu sei que é bom e ninguém vai ver Não demore tanto assim, se não tem lugar Minha saia vai subir, esse povo todo vai rolar Quando a peste vem pra cá, eu já chego para você O chamego eu sei que é bom e ninguém vai ver Me dá carinho, quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro Tão sertanejo, menino enganhado Vem pro meu prazer Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo e eu quero só você Tô meio louca, alucinada Quero o seu chameiro Teu jeito manhoso Tão sertanejo, menino acanhado Sinto o teu prazer Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui Dá carinho, quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro Concertando mesmo Menino acanhado Vem pro meu prazer E eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo E eu quero só você Tô meio longe, alucinada Quero o seu chamego Teu jeito manhoso Tão sertanejo, menino acanhado Vem pro teu prazer Eu quero só você Me dá um beijo, um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, eu quero só você Simbora, sanfoneiro Mete o dedo e não pode, meu filho Faz a bichinha chorar Ah, sanfoneiro, macho Oi Obrigada Obrigado Obrigada pelo caro de vocês Muitíssimo obrigada A momento que eu me pego e peço Logo eu estou chorando A paixão me aforou em meu peito Ai, meu Deus, ai, Deus, meu Deus O que restou desse amor Somente uma vez Somo da minha vida Como é que eu pude te perder Vida que me chama Pra que a glória ferida Diz como isso passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Se tornaram mágicos Carlinhos sobre bem Sabem como anda O meu coração atrevido Diz pedido Diz pedido Diz pedido Inibido Esperando você Sol da minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a glória ferida Vidas como isso passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer A solidão maltrata Ela marca e mata os poucos Sem perceber Sem perceber Não há copo de dejeito Tá doendo o peito Pra querer esconder E a noite os seus mistérios Me pede Me pede o danado que eu sinto Por não me conter Sei que estou num labirinto À procura de alguém Pra me socorrer Pra me socorrer Dessas paixões que acontecem de repente O coração não obedece a mente E o mundo gira Só em torno desse ser Venha me socorrer As fantasias do meu sono A projetar No horizonte O teu gosto desenhar Pensa em ser Deus De tanto a paz Isso é meu poeira Deus Por um segundo Eu quero o teu poder Pra arrancar essa paixão de mim Que me maltrata E que faz doer Deus Por um segundo Eu quero o teu poder Pra arrancar essa paixão de mim Que me maltrata E que faz doer Venha me socorrer Dessas paixões que acontecem de repente O coração não obedece a mente O mundo gira Só em torno desse ser Venha me socorrer Das fantasias do meu sonho A projetar No horizonte O teu gosto desenhar Pensa em ser Deus De tanto a paz Isso é loucura Deus Por um segundo Eu quero o teu poder Pra arrancar essa paixão de mim Que me maltrata E que faz doer Meu Deus Por um segundo Eu quero o teu poder Pra arrancar essa paixão de mim Que me maltrata E que faz doer Venha me socorrer Dessas paixões que acontecem de repente O coração não obedece a mente E o mundo gira E o mundo gira Só por um desse ser Venha me socorrer As fantasias do meu sonho A projetar No horizonte o teu rosto desenhar Pensou em ser Deus De transformar Isso é loucura É só Meu carinho especial A todos os futonários Do baureado e festa Sabe amor Sabe amor Não vou prometer Te dar o universo Eu canto por tanto Eu canto por tanto Vou te dar meus versos Presente eterno No meu coração É assim Na vida a gente se esbarra Sem bala A louca paixão Que no peito se caga Deixando a razão Pra ter toda a emoção Amor meu Na sua viagem Você prometeu Me lembrar Um troço do amor Tô querendo Ela sai Mas pensa Você me parece Um menino Bem doido Tão cheio de vida Me ama gostoso É paixão da vida Presente de Deus Amor meu Na sua viagem Você prometeu Me lembrar Nos braços do amor Tô querendo Essa Descansar Você me parece Um menino Tão cheio de vida Me ama gostoso É paixão da vida Presente de Deus Agora é Se eu bem Não vivo Palmeiro Peça a pôr Sabe amor Não vou prometer Te dar Universo Eu canto Portanto Vou te dar Meus peços Presente eterno Do meu coração É assim Na vida A gente Se esbarra Sem bala A louca paixão Que nunca fez Tu me safra Deixando a razão Pra ser toda emoção Amor meu Na sua viagem Você prometeu Me levar Nos braços de amor Tô querendo É no ar Sem esperança Você me parece Um menino Tem gozo Cheio de vida Me ama gostoso É paixão da vida Presente de Deus Amor meu Na sua viagem Você me parece Você me parece Um menino Tão cheio de vida Tão cheio de vida Me ama gostoso É paixão da vida Presente de Deus Alô, dentinha Alô, dentinha Beijo carinhoso Hoje em dia Hoje Tão cheio de vida Tá balançando O meu coração Diz que me ama Depois da cama Acaba a paixão Parada Parada no lugar Pra ficar Estar sozinho Já quer voltar Um dia desses Eu acabo mudando E deixando você Pra lá Vou aprender A fazer de conta E dar o tempo Pro seu coração Aí quem sabe A vida Sinto esse jogo Você fica Na minha morte Sou eu quem vai Ditar as regras Vai ser do jeito Que eu gosto Eu vou botar você Na minha Fazer o que falar Aposto Vai ser um tapo Que eu quero E o meu amor Vem dar meu tempo Eu vou mudar A sua vida Você não vai ter Saída É show Amor Ficando Tá balançando O meu coração Diz que me ama Depois da cama Acaba a paixão Não tem parada Nem lugar pra ficar E pode estar sozinho Já quer voltar Um dia desses Eu acabo mudando E deixando você Entra lá Vou aprender A fazer de conta E dar o tempo Pro seu coração Aí quem sabe A vida Sinto esse jogo Você fica Na minha mão Sou eu De invadir As regras Vai ser do jeito Que eu gosto Eu vou botar você Na linha Vai dar o que falar Aposto Vai ser o tal Que eu estou querendo E meu amor Deitar meu tempo Eu vou mudar Sua vida Você não vai ter Saída Sou eu Quem vai dar as regras Vai ser do jeito Que eu gosto Eu vou botar você Na linha Vai dar o que falar Aposto Vai ser o tal Que eu estou querendo E meu amor Deitar meu tempo Eu vou mudar A sua vida Você não vai ter Você não vai ter Saída É show! Obrigado! Obrigada pelo carinho, gente! Obrigada pelo carinho, gente! E você não vai ter A sua vida É só E você não vai ter A sua vida Você não vai ter Se inscreva. 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 Se inscreva.